Explicação epistemológica do conhecimento em Kalmaine e de Jardias, de Vasconcelos. Existe um pensador interessante, Kalmaine, sua principal obra, Ideologia e Utopia. Ideologia para Maine, então somente certa estrutura do pensamento, portanto como estruturar epistemologicamente a realidade cognitiva. O modo operando para entender os objetos fenomenológicos, o que é a estrutura de consciência. Posteriormente, Kalmaine determinou consciência socialmente condicionada, percepção social limitada. Isso significa que todo conhecimento depende da estrutura social da consciência. Deste modo, a consciência é, antes de tudo, com substancialidade política. O saber das ciências do espírito, ideologias particulares. Sendo assim, o saber é obscuridade, apenas particular e parcial. Deste modo, histórico e ideológico. A natureza infinita do saber, a razão sapiens é inacabada. Portanto, as orientações cognitivas são resultadas das visões parciais do mundo. Com efeito, o que é o conhecimento, a perspicácia da lucidez. Diríamos, proporcionalidades sintéticas à compreensão da realidade. Tratar-se-á da percepção limitada, parcial e fragmentada, de tal modo que o saber, em sua totalidade, é inexistente. A fenomenologia do espírito, sua fragmentação, a aproximação, como imaginou Bachelard. Proporcionalidade cultural, como produto do mundo político. Deste modo, entendeu Nietzsche, parcialidade, Karl Mayner. Mayne, desenvolve uma pergunta fundamental. Qual é a estrutura da memória cognitiva para o desenvolvimento do saber? Apesar do fato ser fenomenológico, dialético entre a estrutura de consciência e do objeto. Qual é o mecanismo de síntese apropriado a razão sapiens para fornecer ao sujeito cognitivo o conhecimento? A dificuldade é propositada por duas grandes razões. A primeira, a essencialidade do saber. Todo saber é infinitesimal. Do mesmo modo, a produção do fato fenomenológico. Deste modo, uma ação interminável é entre o sujeito racional e o objeto produzido. Portanto, todo saber não é acabado fenomenologicamente. O que se entende por absolutismo é, entretanto, o dever do entendimento é entender a limitação do conhecimento. Portanto, é fundamental a complexidade da representação no entendimento do objeto aproximado. Portanto, significa que existem várias verdades com efeito. As verdades são interpretações ideológicas, exatamente ideologias totais ou parciais. Para Meiner, as memórias formam fundamentadas em mentes complexas, sendo o limite da racionalidade a perspectiva histórica. Como compreender os fenômenos, a não ser ideologizando suas complexidades, o saber é sua unilateralidade. Não é possível o conhecimento pleno. O que significa não existir a verdade? Então, somente a sua representação ideologizada no tempo e no espaço, materializada no campo político. Deste modo, definir o que é um fato fenomenológico. Então, somente reestruturar as projeções intuitivas, indecifráveis e de jardias, ativas com celosos. Então, somente a sua representação ideológica. Então, somente a sua representação ideológica.